Fala rapaziada, mano, eu preciso fazer um bordão pra iniciar o vídeo aqui no canal porque toda vez eu falo salve rapaziada, salve rapaziada, salve rapaziada vou iniciar um bordão aí, vou... deixa aí nos comentários qual bordão que você acha que eu devo iniciar os vídeos cada vídeo eu vou iniciar com um bordão, deixa aí nos comentários que eu falo o seu nome aí, pá, tá ligado? mas ó, zoeiros à parte aí, hoje a gente vai fazer uma festa surpresa aqui pro Ramon eu não sei se é hoje ou domingo aniversário dele, mas enfim, domingo eu acho que a gente não vai se trombar então a gente vai fazer uma festinha pra ele surpresa hoje aqui vai colar o Bertão, os camarada, Vitão e ele foi fazer um corre em Sampa com o Silva e eu vou fazer o corre, fui destinado a dar um grau na loja eu vou comprar umas bexigas, pá, falei pro Bertão imprimi umas fotos do Confuso Sobrinho pra gente pendurar aqui e mano, eu vou tá filmando pra vocês aí essa surpresa de aniversário aí pro nosso menino Ramon e ó, depois desse vídeo, corre lá, se inscreve no canal dele tá aqui na descrição, o primeiro link desejo os parabéns pra ele, que mano, o Ramon é um moleque firmeza total tá ligado? é dos nossos, moleque sangue nobre então é isso rapaziada, acompanha com a gente aqui como que vai ser esse dia aí de aniversário do Ramon fechou? é nóis rapaziada, tamo junto é nóis! o bolinho do garoto Ramon o vulgo Confuso Sobrinho daqui a pouco eu vou descer ali na... comprar uns enfeites, né? colocar umas bexigas, uns bagulhinhos e daqui a pouco os caras chegam daqui a pouco chega aí o menino Ramon nossa, tempo doido, velho, tá sol, tá frio, faz chuva meu, eu falei que ia comprar bexiga pra encher mas não chegou ninguém pra me ajudar a encher bexiga e, mano, falar real pra você falar real mesmo? tô na preguiça de encher bexiga, hein? nossa, boleia tordua vamos ver, eu vou lá comprar, se alguém chegar a gente enche senão vai ser só o... o... o basiquinho, né? um bolinho, o sogaro tá chegando vou pegar um refri e... happy birthday to you, cachorro! sem muita coisa pra fazer, né? fazer o quê? vou pegar o bolãozinho vamos ver o que eu vou pegar aqui vou pegar uns pratinhos também comprei aí os artiguinho é, vou ter que encher tudo sozinho, não vai ter jeito não colou ninguém na loja até então, os caras vão chegar mais tarde vamos fazer essa missão, né? desmaiar lá um pouco nossa, o selzão tá bonito hoje, hein? ó, azulzão caralho, esse banheiro é bom, hein, Ramon? até bem, né? deixa eu ver não, mas eu tô convicto que eu vou conseguir como que pode um bagulhinho desse segurar tudo isso? vai, 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 vai vamos lá, gente, pegar as bexigas lá mas e aí, os caras nem chegou o pernão chegou, vai deixar as bexigas? é terceirizou o trampo de encher bexiga ó, Bruna Bruna encheu as bexigas tá com vergonha? mano, a gente jogou aqui umas bexigas no chão daquele jeitão um bolinho deixa eu pegar os pratinhos aqui o Silvio tá enrolando o Ramon lá mas os caras ainda não chegou ah, você tá ligado, né? os caras atrasem tudo ó lá, chegou o Fer ficou louco ó, o garoto Fer chegou com os danados chegou com os danados ó, fortalecendo o salgado cachorro aí sim, hein? vou deixar o Insta aí, ó como chama? de frango, né? aí, ó ó, louco você é louco, cachorro fortaleceu aí, ó pro aniversário do Ramon já vou deixar o Insta melhor de salgado de Jundiaí? região? é, mano é mesmo? que não é entrega pesado já segue aí já, ó a rapaziada o Ramon o Silvio tá enrolando o Ramon lá, mano tá tá estourou alguma coisa na cadeira nossa, eu tava pensando na mesma coisa, viu? só que tá ligado? eu tava pensando na mesma coisa ah, não sei, mano pensei em deixar os bagulhinhos nossa, eu não peguei coca eu preciso pegar um refri lá deixa eu pegar uns liberdade e canto o que é isso, Jundia? do nada o cara tava em cárcere ô, mas vocês sabem que o aniversário do Ramon não é hoje, né? fiquei sabendo agora é só segunda-feira mas, mano é um adiantamento, ó a gente tá fazendo de coração aí o bagulho pra você, Ramon então hoje é seu aniversário ô, você sabia que o aniversário do Ramon não é hoje, né? pegou duas? é lógico boa barriguinha você não tá ligado como que é os atletas, né, mano? o aniversário do Ramon é segunda-feira mas nem domingo? já mudou eu acho que é segunda ou domingo algum dia aí ou é domingo ou é segunda mas, mano vamos comemorar hoje, né, barriguinha? ah, é, né? essa coca aqui é vegana? coca vegana coca vegana sente cheiro pra você ver só se ele passou no salgado lá ixi, o Silvio é gordão o Silvio, ele come 20 litros de sorvete, cara antes de dormir ele come um potão de sorvete de dois litros o Silvio, ele come um potão de sorvete e nem aniversário do cara é só domingo não vai chorar, hein, Sergião? cê, 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 cê! cê acabou a música já? ah, não, começou, travou Tá sem javela, hein, amor? Tá sem javela. Tá sem javela, o que é? Fica o pedido, já. Ó, chama. Chama, chama. Falei, chega aí, ensino. Chega aí, comeu ensino, entra aí. Deixa eu pegar. Pegar. Aí, Zé. Discurso, discurso. Discurso, discurso. Calma aí, deixa eu abaixar o som, aí, pronto. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, Sergião, caralho. Vai, Sergião. Só pra agradecer, obrigado, amo vocês e até a próxima. Ano que vem. Aê, menino. Ô, poucas ideias, hein? Quanta arrogância, hein? Caralho, me arrependi de já ter feito essa surpresa. Olha, né, pessoal, até no C, aí, ó, o mano fortalecendo um salgadinho, até um salgadinho vegano pra você, ó. É mesmo, sim. Aqui, ó. Ficou de vergonha. Aí, ladrão. Você é louco, cachorro? Aí sim, hein? É igual a cara dele, cara, tá igual a péssima dele Não, é, bom calor, se essa caminhada fazia Não, é que caminhada que é, porra, eu tenho quase oito quilômetros, mano Você não pula, vou chegar quatro e meia Eu falei, não, suave, valeu, tem que levar seus corpos Você chegou, eu tava com um monte de coisa na mão, mano Hoje eu entro no carro sem ver se eu Eu nem entendo As mini chão, as bexigas lá em cima Tá até que fosse de ar, viu Porra, boa função, hein Fer tomou, barriguinha pediu a conta do trampo pra vir Porra, chegou, e aí, Fer, e aí, Fer Mano, esse risoles, cara, mano Muito bom Muito bom Sai barriguinha, sai barriguinha Sai barriguinha, você tá de dieta Você tá de dieta Pô, ó a barriguinha querendo roubar o meu bolo Tá de dieta, entra aí, pá Dietinha? É Dieta do bolo É duas bagulhinhas na bola No saco que você queria tomar Falei, mano, eu vou tomar só uma vez, né Aí eu acertei a bolinha e arranquei Caiu uma Mano, ele fez um bagulho assim, ó Tipo, a barriguinha tinha aqui E a bolinha tava ali Pô, você tá ligado que não é aniversário do Ramon hoje, né Não, é hoje? Não Cola pro Vitão quando é esse aniversário Domingo O Silvio que meteu esse crazy, né O Silva que meteu esse crazy, aí estragou e eu deixei rolar Nossa, que loucura, velho É Não é bom ver esse de novo presente no domingo, então Não, jamais Cadê meu presente? Porra, perdeu o presente, mano Nossa, roubaram meu bagulho, tava aqui, mano Calou ele na loja Calou ele na loja Pega lá, pega lá, cadê? Ali, 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 tá guardadinho Ele meteu, mano Ele meteu a inteligência ali no bagulho E aí ele foi na veia dos caras e falou Ninguém falou nada antes Aí todo mundo falou, puta, é verdade, né Entendeu? Aí ganhei no argumento, certo? Mas foi no argumento Mas tem nem quem quer ganhar no grito mesmo Tipo, ah, segue tem Quem quer ganhar Não, eu não vou falar aos parceiros Jamais Mas conta a fita do saco de cimento lá pros caras lá de carro Ali fez sacanagem comigo, irmão E sabe o que é pior, mano? Eu tenho problema de coluna Aí Tem, mano Sabe o que eu pensei, mano? Eu pensei que o Diego tava colocando pedra Quando eu escutei Sabe? Eu pensei, ah, ele tava colocando pedra Pra o bagulho ficar mais pesado É, sim Olha, puta, mano Ele tava assim Não, crente que ele ia ganhar o bagulho É Eu vou ficar mais tempo Pegou, levantou o saco de carro Mano, já fazia duas semanas Que ele tava armando Olha, vamos fazer o levantamento de peso E rasgar o saco Mano, o cara caiu tudo o carro, né E aí, como eu tô? Como eu tô? Mano, ele tava fazendo mó conta na cabeça Que assim O tempo que ficasse com o saco pra cima Ia somar com as flexões Ia somar com as... Porque primeiro foi uma assim Uma rodada assim E o outro ia ficar assim Aí o tempo que ele ficasse parado Ia somar Tipo, se ele ficasse 50 minutos Era como se fosse 50... 50 minutos não 50 segundos 50 flexões Aí ele começou a somar E falou Nossa, meu Deus Vai dar Eu tenho que ficar mais que o cueca Mas beleza Queria me fudir de qualquer custo E aí ficou lá E aí o Diego só aqui atrás Aí ele furou uma vez Não caiu muito Aí ele furou de novo Pá, nossa Aí só cai Tá ligado? Eu não sei o que bate na lave Eu não sei o que bate na lave Viu que sai branco Queimou a pele Queimou a pele Gostou, Desce? Gostou da pegadinha? É a pegadinha, né? Eu gosto quando vocês dão uma pegadinha Daí fez isso daí só porque Ramelou na missão da... Reunião Da reunião Ô, ô Se liga Mas já tá de biriri já, velho Não Ô O que a gente vai fazer pro Diego? Se liga, chega Vamos chegar pro Galeto lá Isso aí pode mostrar no vídeo seu Galeto? Galeto? Galeto O Diego nem assiste meus vídeos Que ele é arrombado Pior que não É isso aí que ele vai ver, tá ligado? Se liga A gente vai falar assim, ó A gente vai montar o equipe Cada um Aí tipo Você vai enredar seus olhos Não adianta encolher não, tio Não adianta encolher não, ladrão Aí se ele acertou Tem que puxar um ponto de luz aqui pra nós, hein, Barririnha E aí? Puxa Puxa um pontinho aqui pra... Aí, ó Tô ligado Aí, ó Aí, ó Aí trocou Aí, ó Ó, mano Pumba Puxa Puxa